E atenção, tome conta da bolhada Entre na mata fechada pra pegar o mandingueiro Esse esporte só pra quem ele compreende É Cristo que lhe defende das gaias de um fachê Eu admiro esse herói tão valente Pega o que correr na frente Com fé em Deus verdadeiro E não tem medo, troca a vida pela morte Seu cavalo é seu transporte Que se torne guerreiro Vaqueiro corre nas gatingas do sertão Topando roupa, peixe e pão Cansação e juvadeiro Vixilinha! E gato de zero e três E da vizinha ele chega já cansado Traz o touro encaretado Pra o curral do fazendeiro Papai me disse a uma verdadeira polva Eu levarei para a porta Que o meu uniforme mandei E por lembrança deixando a escordação Pendurei o meu jibão Na cabeça de um homem E por lembrança deixando a escordação E por lembrança deixando a escordação Pendurei o meu jibão Na cabeça de um cruzeiro A coisa mais fácil que tem É mulher pra se ganhar A basta ter a experiência Para saber conquistar Que todas as mulheres do mundo Pois gosta de namorar Todas as mulheres são fáceis Pois eu digo na toada Existe um velho ditado Que nada será espaçada Que não tem mulher difícil Existe mulher mal cantada Todas as mulheres querem ser amadas Por isso é que eu vou dizer Eu só deixo eles namorados Vai barrar, galerano Vai barrar, galerano Vai barrar, galerano Quando a mulher não te quer Vai barrar, galerano